E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos, Rocket League, modo Rumble, acabei de fazer uma partida MVP aí, eu comecei no final, é porque uma coisa me irrita no Rocket League é a gente sempre entrar na partida pela metade, né? Você entra, já tá rolando, aí você tem que jogar, mas eu fui lá e desbanquei nessa aí, então ó, só pra você escrever aí, o Patof já tá como? Ah, que... ó, eu ia até cortar, mas não ia precisar não, já vai começar isso aí. Ah, mano, é sério que eu tô gravando nesse mapa horroroso? Eita! Enquanto eu tava no mapa legal, eu não gravei, agora eu fui pro mapa merda, eu tô gravando, né? Mas enfim, espero que vocês gostem demais esse vídeo, se vocês gostarem, tá aqui o dedão nesse joinha, porque o bagulho vai ser louco mesmo. Então já vai deixando seu like, porque tamo como aqui, bolado no Rocket League, velho. Nossa, eu fiz um gol, e os malucos começaram a mandar no chat, caraca! E eu falei, meu Deus, foi foda. Vocês vão ver agora, vamos ver se eu represento nessa aqui, esse mapa horroroso, Senhor Jesus. Senhor, Senhor! Ai, cacete, nossa, que desvantagem enorme. Pera, mas aqui ainda rolou. Ô, amigo! Cacete, qual foi minha ali, pior? Colei, colei minha. Ai, não, não, não! Calma que ainda existe chance, calma, e agora tem que chegar daqui, ó. Ai, eu tinha que dar um topinho embaixo dela, velho. Se eu pulasse, ele não ia adiantar, porque eu ia jogar ela na quininha ali, ela ia passar por cima do gol. Vambora. Deixa eu recuperar o Turbets. Hum, ganchinho é bom, hein, nesse mapa aqui. Ganchinho é maneiro. Eu só tirei do gol, só porque a chance de entrar ali era alta. Vambora. Bola aqui, ó. Consegui. Ai, era essa quininha, essa quininha é muito cruel, velho. Eu tinha que ter controlado a bola um pouquinho melhor no ar, se eu não quisesse que ela batesse ali naquela quina. Ai! Boa, garotos! Ô, bora, Tibi. Ah! Cara, é incrível, né? Agora... Bang! Consegui me colar lá do outro lado e levamos. Vambora, time. Vambora! Alguém é louco mesmo, doido. Nossa, hoje o dia tá inspiradão, mano. Hoje são poucos... Sabe aquele dia que são poucas as coisas que estão dando errado no jogo? Você pega o jogo assim... Tem dia que você joga, aí tá tudo errado. Mas tem dia que você joga, mas que ele dão certo. E esse é um dos dias, rapaz. Nossa, se foi. Vambora. Não era essa bola, não era a minha, não. Eu fui pra luta errada. Deixa eu só alinhar aqui com o turbo. Jogamos pra cá, posicionou. Vamos aqui, vamos, garoto. Bola pela lateral, tá perigosíssima. Deu uma bicuda no maluco ali. Joguei aquele ali pra longe porque ele tinha cara de ser ele que ia levar. Ah, mano. Caraca, os caras combaram o chute e combaram a cordinha, mano. Se fosse só a cordinha, talvez não fosse, ó. Mas o chute fez o ímã levar a bola pra lá. Ah, não. Só a bolinha aí, assim. Só o... Mas tudo bem, vambora. Tô na posição distante aqui. Não é minha essa bola, hein, mano. Não é minha. Esse mapa aqui nem adianta tentar defender também. Ele é fuê. Ele é fuê desse mapa. Vambora. Bola quicada ali na parte. Ah, errei feio. Nossa, errei de longe essa aqui. Vambora. Tentar voltar pra base aqui. Hum, ganchinho aqui vai bem, hein. Ganchinho aqui vai bem pra caramba, mano. Ah, o cara pegou antes de mim, velho. Nem valia a pena eu meter o gancho nesse, porque ele meteu antes, entendeu? Eu dei uma segurada exatamente por isso. Calma aí. Vamos por aqui, ó. É agora. Beleza. Jogar uma bola pro campo dos caras. Agora é a hora que eu vou por aqui, ó. Será que essa bola cruz o campo? Ah! Boa, garoto! Lindo gol, rapaz. Olha aí. Eu não sei nem quem foi congelou, velho. Olha. Nossa! E aí teve só o... Puxou direitinho, Dante. Muito bom, velho. Esse malapé é muito 13, velho. Nossa senhora. Vambora. Ih, essa aqui era a minha, né? Boa. Consegui dar o primeiro toque. A bola foi pra lateral ali. O que muito nos interessa. Eu não consegui pegar esse turbo. Deixa eu jogar. Ah, errei. 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 Boa, boa bola. Tô com o negócio de congelar aqui. Na hora certa, na hora que ela estiver passando pelo gol, é a hora de congelar essa bagaça. Nossa, agora eu precisei congelar. Não queria ter congelado só pra salvar, não. Mas precisei. Tô andando em círculos aqui ao redor da bola. Deixa eu me posicionar. Calma. É agora a hora que a gente vai dar um tapão. Não! Boa, garoto. O tapo foi na hora certa ainda. Malandro. Ai, caceta. Eu tive que dar, velho. Os caras empurraram pro gol com o Ima ali. Ai, tive que dar. Uma louca. Olha, golaço. Eu tinha ângulo pra ver essa bola. Tô certeza que ela tá indo pro gol. Ela tá indo pro lado. Vou fazer o teleporte no cara errado, mano. Ai, 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 ai. Volta pro gol, filho. Calma. Posicionei. A bola tá lá. Foi. Virou o lado. Virou o lado. Dois a um. Não tá fácil não, jovens. Não está fácil. Ah, mano. Ai, cacete. Não! Nossa senhora. Meu Deus. Só porque eu falei. Tava tudo dando certo. De repente começou a tudo dar errado. Vambora. Ainda dá. Ai, caraca. Dois a dois, velho. Esse mapa é muito difícil. Esse aqui é oficialmente... Esse mapa do Japão. Coloca esses negócios de andar. Nossa, me pega de uma maneira, velho. Gosto não. Gosto não. Curto muito a pouco. Tela segurada na bola. É, mais ou menos, né? Não seguramos não. Deixa eu me posicionar aqui. Pegar esse turbo. Vamos voltar agora com tudo. Beleza. Nossa, um cara ajeitou pro outro no espinho. Sério isso, mano? Tira essa bola daqui, animal! É agora. Levou no espinho. Rolou pro gol, garoto. Nunca mais eu falo mal, cacete, Rafael. É, o Rafael que escreve estranho, garoto. Nunca mais vou criticar, amigos. Olha, soltou a bola de ajeitinho, mano. Caraca, que desespero, velho. A gente parou essa bola na linha, cozinho. Você tá maluco, velho? É muita emoção. Vamos lá, vambora. Vai pra cima aí, querido, que eu não vou, não. Bela porrada. Belo tapa. Bola quicada. Ah! É sério, mano? Esse cara lá pra trás, velho. Pô, era um que talvez tinha a chance de finalizar ali, velho. O cara me deu em mim. Ah, não, gente! Não! Calma, deu pra segurar. Deu pra segurar. Eu vou segurar esse... Caraca, o maluco é loucão, mano. Esse sapo é loucão, mano. Pô, garoto! Fui conduzindo ela levemente, assim, no silêncio. O silêncio foi dar concentração. Olha só. Tá, 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 tá. Cada toquinho ali eu tava gelado, velho. Sem turbo. Aí o dente finalizou. Eu tava ainda com um socão, né? Se precisasse eu mandava um balaço na bola. Mas não precisava, não. É assim, mano. Tem que saber jogar com calma, rapaz. Vamos lá. Bela atirada. Bola pela lateral. A chance é boa. A jogada tá maneira. Ele vai tocar... Ele vai tocar em vez de um gol! O cara fez gol contra o malandro. Olha, o dente me passou agora porque deu um gol de graça. E o dente mesmo me atrapalhou, vocês viram? Porque eu ia finalizar e o dente ficou no caminho. Ai, que vacilão. Ai, que vacilão. Ah, que vacilão, malandro. Que vacilão, malandro. É isso aí. 5x2. É, eu acho que, né? Eu acho que ficou difícil piscar agora. Deu um tapão na bola de jogar lá pra cima. Reposicionei. Voltamos. Ai, caceta. Vamos tentar uma porrada na galera aqui? Vamos tentar uma porrada, vai. Vambora. A mira aqui é... Ah, não! O tornado me tirou do caminho. Ah, eu daqui dá pra fazer, hein? Ai, garoto. Boa, levamos, 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 levamos. Vai, 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 vai. Ah, garoto. Boa, Rafa. Ah, não. O Rafael pegou errado no espinho. O cara me disparou, velho. Que merda. Não dá. Não dá. Com esse tornado aqui, eu não vou conseguir bater na bola, não. Não, esse rapelzinho é foda. Boa, boa, boa. Brilha, garoto. Victórias. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito e inscreve no canal pra ver muito mais conteúdo. Enquanto eu vou soltando pendinhos na sua cara, ó. Pei, pei, pendinho, pendinho. Pendinho, 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 pendinho. Muito obrigado por terem assistido. Tamo junto, moleque. Na próxima. E valeu.